Meus amigos, canal mostra carro, vamos embora, vamos embora, vamos embora, aí ó, bora ver essa máquina Vamos ver a pretinha, vamos falar hoje dessa central maravilhosa Oi galera, antes de tudo, eu quero agradecer a todos vocês pelo engajamento, pela audiência aí no canal, viu? A gente tem que agradecer as pessoas, a partir do momento que a gente não agradece as pessoas, o que elas fazem pela gente, né? Por a gente Nós somos ingratos, meus amigos, e eu quero aqui agradecer a todos vocês, todos os parceiros, todos os amigos A você que curte aí meu vídeo, que gosta dos vídeos do canal Mostra Carro, que tira o seu tempinho aí pra visualizar aqui, né? Ajudar um amigo, este humilde canal Primeiramente eu quero me pedir desculpas e corrigir aqui um dado que eu falei, que o preço dele era R$ 239 mil Eu acho que foi emoção galera, a emoção de estar perto do carro que me fez falar essa besteira aí Mas o carro é R$ 339 mil, do jeito que esta está aqui, tá? Com essas rodas Aro 20 E tem um pacotezinho que ela vem, eu vou passar tudo direitinho pra vocês que está corrido pra mim também Estou fazendo esses vídeos, mas está corrido E assim, tem muita informação que a gente ainda não sabe, tá? Vamos lá Me pediram aí pra passar esses dados aqui, ó Quanto ela, o símbolo da Limetro, né? Ela faz na cidade, na estrada, ó 8.9 km na cidade e 10.2 km na estrada, né? O consumo Beleza? Quero agradecer também ao menino aí que pediu pra É... Mostrar isso aí, tá? Aqui o expediente já está fechando O expediente já está acabando Estou com a chave aqui no bolso Vou fechar ela aqui e vamos fuçar essa central dela Olha, bicho, a liga Essa telinha TFT 12 polegadas também Aqui é 12 polegadas e meia, major Vai ser um carro bonito, cranto, né? Bicho, por dentro Esse carro ficou muito top Top demais Quero compartilhar com vocês aqui a emoção De estar entrando dentro desse carro Esse aqui ainda continua sendo o meu sonho, viu, galera? Quem acompanha o Mostra Carro desde o início Eu sempre gostei da Ranja Azul Belize Mas vamos lá Vamos aqui Eu já dei uma fuçadinha nela É... Há um tempinho atrás Eu estava aqui na concessionária Vamos lá Vamos começar aqui na casinha No menu Tá? Aí abre essas opções Rádio, telefone, mídia É por CarPlay Android Auto Manual do proprietário Esse tal de sketch aqui Reboque Esse sketch eu estava mexendo Ele é interessante Ele é isso aqui, ó É como se fosse um negócio Pra você fazer um antigo pente, né, meu amigo? Quem é do meu tempo Sabe aí o que é que eu estou falando Aí, ó A gente pega aqui E faz assim, ó É, ó Cadê? É, meu amigo É pra se lascar, viu? Que é pra se lascar Mas será? Será? Bom, então vamos voltar aqui Aí tem uma opção Que eu estava mexendo aqui Apaga Beleza? Aí, ó Volto pra lá de novo Aí tem o reboque O que é esse reboque? Aí ele reboque Reboque padrão Reboque ativado Você configura o reboque, né? Você vai configurar o reboque Engatar lá atrás Aí o rádio, ó Vou mexer no rádio Eu acredito que isso aqui seja o sistema 5 e 4 Eu estou conhecendo o carro com vocês, viu? Meus amigos Tudo que eu fizer aqui vai ser a primeira vez também As estações de rádio Coisa simples, tá? Aí depois, ó A gente volta lá de novo Aí tem telefone Ela tem um delayzinho, né? Mas eu acredito que Não é nada Que seja Ah, demora muito Aí mídia Iphone de Renato Tem um monte de Iphone aqui, meu amigo Conectado Acaba tudo babando Tudo mexendo aqui também Apple CarPlay Lista de telefones Aí Android Auto Manual do proprietário Tem aqui também Show, 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 meu amigo O cara mexe por aqui agora Categorias, pesquisa Marcadores, idiomas Não tem coisa da bexiga Aí, ó O sketch que eu já vi Manual, beleza Aí voltamos pra lá Na casinha Vai ter esse outro Iconezinho aqui, ó Categorias, pesquisa visual Marcadores O que você está procurando Eu acredito que quando estiver conectado o Wi-Fi Ela tem Wi-Fi, viu? Isso aqui vai ter Vai ser Igual uma pesquisa, né? Na internet Vai ter aqui, ó É uma câmera, né? Obviamente São as câmeras Essa aqui é a câmera dianteira Aí Esse Aí vai trocando aqui as câmeras, ó Vai trocando Você vai apertando aqui, ó Vai dando opção Aí, ó As câmeras Vão trocando Lá do Reboker As laterais Aqui tem um sistema 360, né? Vamos voltar Aí, beleza No Home Eu estou mexendo aqui, viu? Me perdoe em qualquer coisa Vocês também podem Abusar aí nos comentários, meu amigo Eu quero aprender Olha aí Som Aqui você Moisés Eu vi mais Mexendo Distribuição do som, né? Aqui Essa bolinha Vista de telefones Assistente para o motor Assistência para o motorista Você configura aqui, né? Limite velocidade Meu amigo É um celular É um tablet Aqui no No automóvel Veículo Alerta traseiro Os módulos Vocês vão Printando E vão dando pausa aí Vocês vão vendo O que é que pode mexer Abraçar para o meu amigo André, viu? André do 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 inscrito também Lá do Rio Grande do Sul Ele tem uma range É fordista Doente, meu amigo Doente E conectividade Bluetooth Você Colocar o Bluetooth aí Conectar o celular Atualizações de software Ford Assistência Abraço para o meu amigo Manel Agora, Manel, meu amigo Cadê sua range? Vamos fazer esse vídeo da range É quando, meu amigo? Lhe entregando, Major? Bota para descer, homem Deixa essa Astoro E venha-se embora Comprar sua range É nova Uma XLTzinha Do jeito que você queria Coisa boa É você Ter o que o cara quer, meu amigo Aí o cara é feliz sempre Viu? Uma máquina dessa aqui O cara é feliz Ó Beleza Por enquanto É só isso aqui mesmo Aí tem as opções Do Do Temperatura do ar Ó Tá um frio da bexiga Aqui Tá 21 A da bexiga gela Viu? Gela Aí é automático, né? Aí já botou para gerar aqui Engraçado que tem Três moldes de automático Um automático mais Mais baixo Mais baixo Do 1 Do 2 Do 3 Deixar no 1 Que está Aqui Acendeu Ah não Isso aqui foi a luz Eu pensei que tinha Acendeu a luz Aqui dentro da picapa Eu falei Oxe Acendeu sozinha Ar-condicionado Aí ó É aquele abisone, né? Controla aqui A temperatura do pessoal Daqui do passageiro Da pessoa Que está aqui no passageiro E aqui do motorista Desse lado Aqui Vou aumentar a temperatura Aqui ó Eu controlo a ventilação Por aqui também E é por aqui Eu gosto por aqui Esse botão físico Depois que o cara Vai pegando a manha do carro Que você vai Vendo as Os macetins, né? Aí o volume Aqui se não vai dar Os direitos autorais Vai bloquear o vídeo Ar-condicionado Máximo Beleza Aqui já foge da central, né? Aqui Não sei o que é isso O que é isso É rádio É rádio Estou lesando Reboque Configurar o reboque Essa bicha tem Ah, outra já tinha Assistência do reboque Essas coisas Essa aqui é que deve temer E aí? Fala pra mim aí Fala pra gente, né? Que pra mim não Eu sou ninguém não Quem são? São vocês Vocês são extras, meus amigos Extras Fala pra gente aí O que é que você achou, meu amigo Da central Alguma dúvida Meus vídeos do canal São simples, galera São simples Eu sou um amigo aqui dos meninos E vivo fazendo vídeo Não ganho nada com isso Por enquanto, tá? Não ganho nada por isso É... Faço aqui só pro hobby mesmo Entendeu? Sou apaixonado pela Ranger Igual a vocês Tá? Acendeu a luzinha ali, ó Carregamento por indução Tem uma luz também ali, ó Como se fosse uma luzinha azul Né? Ou internamente, ó Porra, ficou massa, velho Ó Você desliga ela O LED Uma luz aqui no meio Pra galera aqui de trás Top, hein? Gostei dessa iluminação, ó Já desligou a iluminação Meu amigo Meu amigo, o carro veio todo cheio de... De mimo, né? O cliente da Ford Da Ranger Ele é visual, né? Ele gosta de... Isso aqui, ó É diferente de um público de Hilux E a Frontier Ela ainda... Ela ainda... Ainda arrisca, né? Ela é uma japonesa Conservadora Mas que ainda arrisca Mas a... A americana Ele gosta de carro assim, né? Carro extravagante Carro que... Que a pessoa mexa Que tem esses mimos Essas coisinhas Que... Que... Deixa o carro diferente, né? Ô meus amigos Muito obrigado, viu? Muito obrigado Pela sua audiência Esse início aqui Esse dia chegou, meu amigo Esse dia chegou Esse dia de filmar A nova Ranger A outra já era espetacular E agora com essa Meu amigo É... É tudo de bom, viu? Olha É... Eu vou ficando por aqui, viu? Pro vídeo não ficar muito longo Eu agradeço a todos Desculpe aí A humildade do canal Se alguém tá acostumado Com coisa mais sofisticada Coisa mais... Mas o importante É que tá dando certo Vocês estão aqui Um abraço, minha gente E fiquem com Deus Fui Eu fiz um abraço, minha gente E eu sei que a gente